Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês de My Summer Car E galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus E galera, após passar 4 dias na cadeia, eu saí e vim andando aqui pra pegar o Satsuma Já tomei um banho no lago e vim aqui comer algumas coisas que estavam aqui no carro E eu preciso de uma ajuda de vocês, galera Eu instalei aqui o farol de milha, porém ele não está funcionando Algum de vocês aí que instalou, tira minha dúvida, como que eu faço? Eu tentei ligar a fiação aqui pra ver e nada deu certo Então se você colocou o farol de milha aí no seu jogo e funcionou, deixa aí nos comentários aí, por favor Então o que eu vou fazer nesse vídeo, galera? Vou mostrar pra vocês aí a pílula do sono E também o disjuntor onde você liga a luz na casa Agora ele fica tipo verdinho, tá ligado? Meu Deus, que isso, cara? Nossa, acho que eu tinha soltado a bateria Eita É isso mesmo Deixa eu apertar Cuidado pra não pegar fogo no carro Já é Nossa O som veio duas horas depois E galera, eu não sei o que aconteceu, mas O meu carro sumiu, a skin do carro amarelo Pode ver que as bordas do vidro aqui ainda estão Não sei que raio que foi que aconteceu isso Vou mostrar pra vocês a pílula, você vai comprar ela lá no Velhota Vou colocar aqui o centro de segurança Desligar o farol, porque eu tava testando aqui o Tava testando o farol de milha e não funcionou Meu jogo tá bugado o som, ó Vambora Descer a ladeira aqui Eita Descida firmeza Vamos lá no Velhota A gente tá pertinho dele Hoje é sabadão Ele ainda tá lá Ele não abre mais nos domingos, né? Passa a noite no forró Eu acho que muitos já perceberam que agora tem uma placa aqui, ó Indicando que tem uma loja ali, ó Ali, ó Teima o calpe 500 metros, você vira à direita Vamos lá no Velhota Que estranho, cara, que ficou o som do jogo Tá fora de sincronização Vamos lá no Velhota Nunca façam isso, hein? Não vou nem desligar o carro Bora Comprar a pílula aí Mosquiteira Eu tinha comprado um no vídeo passado Porém, sumiu E aí, meu parça É isso aqui, galera, ó Sleep Pills Dá só um ligue na pílula, ó 2 mil, mano Aqui a lâmpada Aqui a lâmpada do nosso Holofote Não Ele não deixa falar Eu não tava conseguindo comprar Agora eu consegui, ó O que foi logo é 2 E a grana tá acabando, hein Deixa a lâmpada aqui Eu vou deixar uma lâmpada aqui Depois eu pego a outra Senão Vai demorar, é muito Já tá pago Temos 10 pílulas Só que eu não vou tomar aqui Vou tomar em casa Não sei qual que é o efeito dela, né? Então vamos partir pra casa Ó, busão Busão Eita Sair de segunda não dá, né? Um, dois, dois Tô fazendo isso com o Satsuma E nem sei como é que tá a situação do Do óleo do motor, cara Vou aqui pela Direita Eu gosto de ir embora por aqui, mano Não sei se o caminho é mais longo Se não Bora, olha o tiozão do busão, hein Caramba, galera Que susto A porta fechou aqui com o vento Caramba, a terceira não corta giro não, velho O bom é que não ferve mais o motor do carro também, né? Isso é uma ótima Ó Vai cortar giro Rá, moleque Eu não sei se com o carburador original As peças Só mudei aqui o radiador Eu não sei se ele consegue andar mais que isso, mano Ô, o carro do tiozão tá andando pra caramba, velho Isso é louco Ô, o Satsuma tá andando um pouco Tá o quê? 100 por hora 120, rapaz Opa Aqui logo, logo vai Vai contratar o trabalhador, hein Colher trigo O Satsuma não tá Não tá correndo, cara Mas eu não sei se ele é originalzinho Ele corre mais que isso Não sei se falta alguma Algum ajustezinho aí A ponte que deu história aí, ó A ponte deu o que falar, hein Não aguardo nem de olhar pros lados É pertinho da entrada do mecânico Bom, a gente não pegou nenhum comando aí Ficar de olho na luz do óleo ali no painel Ali, ó Ligar o farolzinho embaixo, né Pra ficar verdinho o painel também Ficar bonitinho A próxima vez que eu for na cidade Eu vou ter que abastecer, ó Tá pra baixo de meio tanque E agora a temperatura também, ó Fica ali, ó Abaixadinha que ele pega 140 Quase 140 Ó o fitinho Fitinho vermelho Chegando já na entrada aqui Pensa num cara ruim de volante Com teclado Isso é louco A gente tem rally Então não tem cobrão Ó os parça aí, ó Cumprimentar os parça aí Aonde a pílula já tá Abaixo do meu pé aqui, ó Eita Vai quebrar a roda, meu filho Esquelando a segundinha Esse cara que corta lenha aí Ele trabalha todos os dias, mano Sabadão O cara metendo a motosserra aí Na madeira Passar sem ver, hein Ui Que susto, cara Confundi o barulho da motosserra com o trem Gostei de andar em segunda com o carro aí Opa Cuidado, cuidado Ó a graça, ó Nossa, véi Cai na valeta Eita lasqueira Caiu um monte de peça do carro ali Depois eu arrumo o carro aqui Deixa ele aqui mesmo O bichinho tá andando Tá andando igual notícia ruim Deixa eu ver o que caiu do carro aqui Foi só o escado Estralando o motor Depois eu vou deixar aqui Se eu encaixar ali Com certeza depois eu vou esquecer É... De apertar Cadê? Aqui, ó O bagulho da luz, filho Vai escurecer E vocês vão ver, só Deixa eu pegar a pílula aqui, ó Aí vai ver qual que é dessa pílula aqui Vou fazer o seguinte Vou... Ah, não Não perdi ela de novo, não Ah, meu Deus Ah, você tá embaixo do telefone, ó Opa Bom, vou tomar um banho Fazer as necessidades aqui Esperar escurecer Pra mostrar pra vocês aí Como que isso aqui tá ligado? Eu não liguei isso aqui? Ah, não É o carregador de bateria, mano Nossa, que gelo, velho Bom, galera Já deu uma escurecida aqui, ó Tá vendo agora, ó Tô no breu aqui da casa, ó Olha lá o negocinho verde, ó Aonde você vai acender a luz, ó Ah, mano E é todos os interruptores Certo, parça Vou tomar essa pílula aqui Pra não ver qual que é Vamos ver o efeito Deixa eu ligar a luz da cozinha aqui Vamos tomar lá Toma... Deixa eu tirar uma foto dela antes Horse Pills Que zebra é essa, hein? Vou tomar uma Nossa, olha lá, galera Como é que vai subir no... O sono Mano, isso aqui é ótimo pra você aí Que... Às vezes precisa dormir É... Pra fazer alguma coisa no próximo dia Pra passar o... Toma mais uma Ó, sobe rapidão, ó Toma mais uma Toma mais uma Hã? Chapof Ó o estresse Nossa, mano Eita, viada O boneco tá estressado ao extremo, cara Vou jogar esse cigarro fora aqui Vou dormir, mano Nossa Eu morri dormindo, cara Como é que pode isso, cara? É brincadeira um negócio desse? Mas como o meu save tá sem a morte permanente A gente consegue voltar aí no jogo E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o like Lembrando mais aí, ó Todos vocês que já assistem Eu tô pedindo pra vocês me seguirem no Instagram Opa, chegou a mensagem aí Não esqueça de me seguir no Instagram Se você é novo no canal Gostou do conteúdo Se inscreva Ativa o sininho Seja muito bem-vindo Se você puder compartilhar com seus amigos também Eu vou ficar muito feliz E você que já é inscrito Deixa o like O comentário de vocês é muito importante Não esqueçam de me ajudar lá Sobre o farol de milha Eu quero fazer funcionar aquele farol de milha Beleza? O comentário de vocês aí é muito importante Aquele forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Uma ótima semana E nos vemos no próximo vídeo E falou! Tchau!